No domingo, o Marreco vai a Campo Mourão para enfrentar a equipe daquele município pela segunda rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Na última terça-feira, a equipe beltronense estreou com empate de 4x4 contra o Morama. Para o jogo deste domingo, marcado para as 11 da manhã, o técnico Fabinho Gomes vai contar com o retorno de Canhoto e Richard, que cumpriram suspensão na primeira rodada. O horário e data atípicos foram escolhidos pela diretoria do Campo Mourão, que até o ano passado, quando disputava a Série Prata, frequentemente realizava jogos nesse horário. A estreia do Marreco em casa pelo Campeonato Estadual acontece só no dia 18 de abril, contra o Marechal. Antes disso, o Marreco joga no Arrudão, dia 14, mas pela Liga Nacional, contra a Intele de Minas Gerais.